Tá socorro, menina, tá socorro! Elisa? 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 Filha, você ouviu a Elisa gritando? Eu ouvi, mamãe. Onde será que ela tá? Ela deve estar no quarto dela, vamos. Ué, mamãe, ela não tá aqui. Pô, gente, eu ouvi o grito dela vindo daqui, filha. Então vamos procurar, né? Procura aí, filha. Nessa gaveta, filha? Você acha que Elisa estaria dentro dessa gaveta, filha? Não sei. Num estojo? Meu Deus, gente. Pessoal, vocês acham que Elisa caberia dentro desse estojo, gente? Ah, mamãe, coisas impossíveis acontecem. Procura, filha, procura. Não tem onde ela tá, mamãe. Aqui debaixo ela não tá, filha. Olha ali atrás das almofadas, Mari, olha ali. Será que ela tá brincando com a gente, mamãe? Não, filha, ela deu um grito, filha. Eu ouvi, você ouviu esse grito, filha. Eu ouvi. Pessoal, vocês sabem onde Elisa tá? Porque nós ouvimos o grito, achamos que tinha vindo daqui desse quarto, mas não estamos achando. Ela não tá aqui, pessoal. Elisa, cadê você, Elisa? Ai, se ela gritou, é porque ela tá precisando de ajuda. É verdade, filha. E agora? Mas onde será que ela tá, pessoal? Elisa, cadê você, Elisa? Elisa, Elisa. Olha aí, filha, se ela tá aí dentro, filha. Não, só um monte de jogos. Ai, caiu tudo aqui, pessoal. Pessoal, nada da gente encontrar a Elisa, galerinha. E agora, pessoal? Já procuramos aqui em todo quanto é lugar. Mas será que ela tá dentro do armário, filha? Vamos ver. Vai, Mari, vai, Mari. Olha aí se ela tá dentro do armário, filha. Olha nas gavetas, filha. Aqui ela não parece que não dá. Olha no outro lado, filha. Ali em cima ela não tá. Olha do outro lado, filha. Vamos olhar. Ai, pessoal, nada de Elisa, gente, no armário, gente. E agora? É, gente, ela não tá. Ela não tá aí, Mari. Ela não tá aí, Mari. Ela não ia caber dentro dessa gaveta, Mari. Aqui em cima? Não, né? Não, também não, filha. Fecha aí. Fecha a porta do armário, filha. E agora? Será que a janela vai direito ao lugar? Olha só, filha. Ela largou o iPad dela aqui que ela tava assistindo. Pessoal, já procuramos Elisa aqui no quarto todo, pessoal. E não estamos encontrando. Não foi, Mari? Foi, gente. A gente já procurou em tudo quanto é lugar, gente. Tudo. Eu não sei o que aconteceu. Porque ela tava aqui no quarto, porque o iPad dela tá aqui. Então ela tava assistindo algum vídeo. O fone dela tá aqui. E eu não tô entendendo nada. Mas vamos procurar então em outro lugar, Mari. É verdade, gente. Por quê? A mamãe? Você ouviu isso, Mari? Nossa! Vem do armário, Mari. Mari, o barulho tá vindo do armário, Mari. Ué, mas a gente já tinha procurado aqui dentro. Cadê? O que que tá acontecendo? Elisa? 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 Peraí, peraí! Elisa? Gente, Elisa tá aqui atrás das roupas, filha! O que 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 você tá fazendo aqui, filha? Eu tava preocupada de hoje que a gente tá te procurando, te chamando, filha. Eu tô me escondendo e vi um crocodilo enorme. Um crocodilo, filha? Um crocodilo. Mas eu vi um crocodilo enorme. Filha, um crocodilo, filha. Isso deve ser coisa da sua imaginação. Você tava assistindo algum vídeo de crocodilo e aí já tá achando... Eu não tava assistindo vídeo de crocodilo. Não tava assistindo vídeo de crocodilo, filha? Não. Tem certeza? Tenho. Filha, então você não tá inventando nada não, né, filha? Não. Tem certeza, filha? Porque inventar coisa é feio, viu, filha? Mas eu não tô inventando, eu juro. Eu vi um jacaré enorme. Não é crocodilo? É, é crocodilo. Ai, meu Deus, gente. E agora, filha? Isso deve ser da imaginação dela, gente. Nem nunca alguém assistiu vídeo. Eu não sei não, viu? Mesmo sendo o fruto da imaginação dela. Elisa não mente, gente. Ela não é de inventar nada. Então, o que é que eu acho melhor? Acho melhor a gente procurar, né não, Mari? É, melhor a gente procurar, gente. Pra gente ter certeza que tem ou que não tem, né? É, porque a gente não pode... Que isso ali que você tá subindo e tá chamando o crocodilo? Só sei que esse servívelzinho aqui não é o crocodilo. Não, esse é o neném da casa. Eu vou mostrar pra vocês que tem um crocodilo. Pois é, galerinha. Nós vamos agora procurar esse crocodilo que a Elisa tá falando que tem um crocodilo gigante aqui em casa, pessoal. Gente, eu vou ser a última, tá? Na fila. Mas, ó, qualquer coisa tem golpes. Mas, olha... Será que ele vai ter medo de você, Elisa? Sai! Eu também tenho um agia. Gente, vocês estão escutando esse barulho? Tô! Parece de panelas caindo chum. Que isso? É melhor a gente olhar. Será que é esse crocodilo que a Elisa falou? Será que, pessoal, quer o crocodilo, gente? É melhor a gente ir lá procurar, pessoal. Vamos logo, vamos. Vamos, vamos. Vamos, meninas. Vamos, meninas. Mamãe! As panelas estão todas no chão. Tá vendo o que eu disse, mamãe? Deve ser o crocodilo querendo comida. Meu Deus, pessoal. E de onde será que veio esse crocodilo, gente? Mamãe, será que veio daquele parque que tem um monte de mato? Será, meu Deus do céu? Ou será que veio do esgoto, meninas? Será que veio do zoológico? Ou do zoológico? Pode ser do zoológico, gente. Mas como é que ele veio parar aqui em casa, menina? Eu acho que é bem longe. Meu Deus, gente. Deixa eu pegar aqui essas panelas do chão. Cuidado que tem uma que tá com óleo. Não sei nem como derramou. E essa daqui tá cheia de comida. Meu Deus. Olha. A gente vai comer pastel. Se tivesse derramado, vai ter que botar a água toda de novo. Meu Deus, meninas. E essa aqui tava com óleo. Olha só. Esse crocodilo, essa carenha, sabe? Ele tava com fome e ele era esperto. Às vezes ele pode ter aberto e lambido. E agora esse óleo não presta nem mais, né, meninas? É. Pessoal, e agora a gente não sabe o que fazer, pessoal? Tem um crocodilo aqui dentro da nossa casa, gente. Fazendo bagunça e a gente não sabe o que fazer. Mamãe, tem alguma coisa se mexendo no sofá. Verdade. No sofá? Debaixo. Debaixo do sofá. Debaixo do sofá? Peraí, meninas. Peraí que eu vou lá ver, meninas. Peraí. Fique aí. Carre, meninas. Corre. Acabei de ver o rabo dele, meninas. Vamos, meninas. Vamos, meninas. Meninas, vamos ficar aqui. Você viu, mãe? Gente, ele já não para de cair. Você viu o crocodilo? Gente, eu vi um crocodilo. Ele é enorme, meninas. Ele é enorme. Liga. Liga. Vai entrar aí de novo, Li? Não, menina. Volta aqui, Liga. Volta aqui. Gente, ele é realmente enorme, pessoal. Tá vendo? Eu disse que eu não tava mentindo. Foi verdade, Li. Gente, gente, gente. Gente. Ele tá vindo. Fecha a boca. Fecha a boca. Fecha a boca. Mamãe. Meu Deus, meninas. Ele tá aqui. Ele tá aqui, meninas. Ai, mãe. Como pode um crocodilo descer de casa, mamãe? Mamãe, pode deixar que eu vou lá fora e vou dar uns golpes naquele jacaré. Olha. Que isso, mamãe? Manda ele ir pra lá fora pra lutar esse jacaré e dar uns golpes em casa dela. Gente, mas como é que a gente vai pegar o jacaré com golpes, filha? É muito perigoso. Não, filha. Não, filha. Será que a gente não tem como lutar com um crocodilo não, minha filha? É, crocodilo. Você tá falando de jacaré, gente. A gente não tem como lutar com um bicho desse não, minha filha. Você tá muito corajosa agora, viu? Pra quem tava com medo escondido ali atrás do... É. Dentro das roupas do armário, hein? Mas aí ele pode me pegar. Não, mamãe. Então a gente vai deixar o crocodilo aqui? Eu acho melhor eu ir, minha filha. Eu acho que eu vou. Eu vou. Me escondi já. Aí, liga. Atacou o medo de novo, galerinha. Pessoal, Mari tava dando a ideia aqui de botar Elisa lá fora, pessoal. O que é que vocês acham, galerinha, de botar Elisa? Ela comenta muito aí. Ó, e por que ela tá falando muito, Karate? Mamãe, como é que você vai pegar ele? Ó, e ela tá se escondendo ali atrás já, ó. Uma hora ela quer... Ó a corajosa, pessoal. Olha só, a corajosa, gente. Tá bom, filha. Ela tá se escondendo atrás da almofada, Mari. O jeito é eu ir, Mari. Toma aqui, Mari. Segura aqui. Pessoal, mamãe vai mesmo procurar esse crocodilo, gente. É, pessoal. É melhor eu ir. Até porque a gente nem tá mais ouvindo o barulho do jacaré, gente. Eu tenho que ver se ele realmente já foi embora, pessoal. Ai, gente. Mamãe, mamãe, você deixou a porta aberta. Não pode, filha. Mamãe, não pode deixar a porta aberta. É verdade. Eu tenho que deixar a porta fechada pra ele não entrar aqui e pegar vocês, gente. É. Ai, mamãe. Não, não pode deixar a porta aberta, né? Vai viajar vocês, gente, dá para nós? Não, não pode syllabus wi��� tering transfers. Não vai isso. Porque você não éela. Mayhora aindacer não foi obrigado. A maioria das estimado da quello do que está acontecendo periante ainda passando por tudo, mas pega sim. Eu devo deixar uma ponta aqui mesmo. Mais Spinamos pra onde vai Bagulante, cara o Bodana ejar. Resarken a reowy de Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma